E começou hoje uma série de palestras e oficinas voltadas à economia solidária realizadas pela Universidade Fevale e a Administração Municipal. Estão sendo realizadas palestras e oficinas com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento e a prática por meio de atividades de autogestão e reflexão sobre a economia solidária. As atividades seguem até o dia 16 de junho. A economia solidária tem o objetivo de ser uma nova forma de tratar o consumo. É um novo meio de consumir. Tu consome não apenas pela produção em série, pela produção em massa, mas sim pela qualificação do produto que é feito. Hoje se trabalha o contexto da economia solidária dentro do artesanato, dentro da alimentação, dentro da reciclagem, dentro de produtos alternativos. A primeira palestra da programação foi ministrada pela gerente de economia solidária de Novo Hamburgo, Maria Chemes Reckler, trazendo o tema Experiência em Sustentabilidade e Cadeia Produtiva. Durante a tarde, algumas participantes do grupo criaram objetos com materiais reaproveitados. A gente integra grupos de economia solidária que já trabalham a questão da sustentabilidade. Em função da temática da palestra hoje, o nosso desafio é trazermos um pouco da nossa experiência com o reaproveitamento de materiais no nosso fazer do artesanato. E outras atividades estão previstas para os dias 6, 10 e 16 de junho. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail economiasolidaria.fevale.br ou então através do ramal no telefone que aparece na sua tela.